Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Onde tu tá passando, novinha bolsa rando Fiscou pra mim, já era essa boquinha, tô beijando Sente o clima, vem comigo, hoje eu tô de marola E um bolso tem real, e no outro só tem dólar Convoca suas amigas, que o fudocinho tá bom Se seu sonho é ser feliz, eu sou a realização Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Onde tu tá passando, novinha bolsa rando Fiscou pra mim, já era essa boquinha, tô beijando Sente o clima, vem comigo, hoje eu tô de marola E um bolso tem real, e no outro só tem dólar Convoca suas amigas, que o fudocinho tá bom Se seu sonho é ser feliz, eu sou a realização Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Nosso bonde tá passando, novinha bolsa rando Fiscou pra mim, já era essa boquinha, tô beijando Sente o clima, vem comigo, hoje eu tô de marola E um bolso tem real, e no outro só tem dólar Convoca suas amigas, que o fudocinho tá bom Se seu sonho é ser feliz, eu sou a realização Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Nosso bonde tá passando, novinha bolsa rando Fiscou pra mim, já era essa boquinha, tô beijando Sente o clima, vem comigo, hoje eu tô de marola E um bolso tem real, e no outro só tem dólar Convoca suas amigas, que o fudocinho tá bom Se seu sonho é ser feliz, eu sou a realização Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia Aperta o play, visualiza, aceita que nós é mídia